Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o astral de setembro para o seu signo, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tô esperando a sua inscrição e também de clicar no sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? Bem, setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma vai ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência e com o desejo que os outros pensem e ajam como você, tá bom? Fique ligado aí, hein? Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão, favorecendo paqueras e conquistas. Portanto, você que está só, aproveita, tá? E vamos, então, conferir o seu horóscopo para setembro. Olha, seu jeito estará super sedutor, né? Afinal de contas, Vênus está no seu paraíso astral e a paquera vai ficar muito movimentada na primeira quinzena. Se está de olho em colega de trabalho, o interesse pode crescer rapidamente. Se já tem um amor, a vontade de colaborar com o par vai ficar mais evidente, mas alguns ajustes talvez sejam necessários. Um clima de puro prazer deve comandar o sexo no começo do mês, mas o astral vai mudar e aí, né? O tesão pode esfriar por qualquer coisinha a partir do dia cinco, tá? Desligue-se das preocupações, áreas. Família e amigos. Suas atenções estarão concentradas nos assuntos de trabalho e é bem capaz, hein? É bem capaz de você deixar os interesses do lar um pouco de lado que talvez seja prejudicial. Aposto em mais carinho e conversa, ao menos quando estiver em casa para não ouvir reclamações. Já nas amizades, áreas, não vai faltar cooperação. O sol abre as portas para você comprovar do que é capaz e avisa que o mês é ideal para você se dedicar mais, né? Mais aos seus compromissos. Já Saturno, planeta do tempo, vai, como sempre, colocar um freio em sua impulsividade aliena e dessa forma acabará favorecendo porque vai dar mais sabedoria e mais perseverança para você. Ganhe os extras e boa sorte em matéria de dinheiro. Valeu, Áries! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Áries! Touro! Amor! Olha, no amor, touro, não faltarão razões para você se empolgar, né? O seu charme taurino estará deslumbrante e você vai despertar olhares até de quem não concentra o seu interesse. Legal, né? A atração física terá papel destacado na paquera e a primeira quinzena vai reunir as melhores energias para conquistas. Já no romance, pode aguardar alegrias e um clima de descontração com sua a cara metade. A vida sexual também estará excitante, hein? É! Seu lado sedutor vai comandar as transas e você pode deixar o par sem fôlego, touro! Família e amigos Família e amigos, o período promete ser prazeroso com quem você convive e estima. Convites para passeios, festinhas e divertimentos tendem a aumentar. Encontros com amigos e momentos felizes ao lado das pessoas que são importantes em sua vida estão entre as promessas astrais deste mês para você, tá? Trabalho e dinheiro Os astros touro apontam excelentes perspectivas tanto para quem busca uma vaga quanto para quem já está firme no emprego. Em matéria de dinheiro, a sorte vai sorrir para o seu lado. Não deixe de fazer uma fezinha em jogos, apostas, ifas ou sorteios, né? Porque pode faturar uma graninha ou prêmio inesperado. Legal? Aí, portanto, touro, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você, touro! Gêmeos Amor É, no amor o seu astral pode ficar um pouquinho saudosista, né? E menos extrovertido do que de costume. Rever uma antiga paixão será capaz de mexer com os seus sentimentos, hein, gêmeos? Vênus vai iluminar sua simpatia e isso deve animar suas paqueras ao menos até o dia 18. Se você já tem um par, a união terá muita cumplicidade. O tempo que passar com uma pessoa amada será sagrado, hein? Especialmente nos momentos íntimos. Mas o pique sexual pode oscilar um pouco a partir do dia 5. Não deixe nada, na dica de nada, afetar a sintonia com a pessoa amada. Valeu, gêmeos? Acontecimentos no lar, lances com parentes e afazeres domésticos vão ocupar mais tempo, né? Só evite se sobrecarregar e se irritar por qualquer coisinha. Em vez de assumir tarefas para deixar tudo em ordem, né? Ou assumir muita coisa para deixar tudo em ordem, delegue responsabilidades, minha amiga. Antigas amizades serão mais valorizadas neste mês. Trabalho e dinheiro Olha aí, quem planeja abrir algo próprio ou trabalha em casa, vai receber um bom impulso dos astros este mês. Pode incrementar os seus ganhos com atividades em que tenha experiência. Não leve preocupação de casa para o serviço, porque haverá risco de render menos e acabar se estressando. Valeu, gêmeos? Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, gêmeos! Vai se comunicar com mais facilidade na vida amorosa, atraindo boas companhias com os seus papos agradáveis e a sua simpatia, né? Se o coração está solitário, não vai ficar por muito tempo, não, né? Ou pode não ficar por muito tempo, não, porque há chance de rolar um amor à primeira vista e a vaga pode ser preenchida por alguém especial, viu, câncer? Na relação a dois, controle o sentimento de posse, aquele ciúme exagerado, né? Você vê a pessoa como se fosse propriedade sua e tenha também jogo de cintura, beleza? Ciúme pode apimentar o sexo, olha aí, mas só se for na dose certa, né? Se exagerar, vai acabar estragando o clima, beleza? Família e amigos Se tiver assuntos pendentes para resolver em casa, câncer, aproveite a primeira quinzena, que também será benéfica para tratar de interesses financeiros com seus familiares. Você será um ombro amigo para as pessoas que estima. E seus conselhos sensatos e palavras de carinho vão fazer sucesso. Trabalho e dinheiro Mês ideal, câncer, para divulgar os seus interesses e interagir com os colegas de trabalho. Coloque suas tarefas em ordem, a hora é essa, aproveite o som em virgem. Júpiter e Saturno prometem confiança, otimismo, perseverança e sabedoria para você. Pode ganhar dinheiro com encomendas, compras, vendas e trocas. Valeu, câncer! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, câncer! Leão Amor É, Leão, pode ir se preparando para intensas emoções da paixão, hein? Vênus vai destacar o seu charme e será o maior incentivador do seu sucesso na conquista. Quem já encontrou sua cara à metade terá que vigiar as reações e críticas. E se dosar o ciúme e controlar também o seu lado mandão, poderá curtir um período muito mais feliz na vida dois, hein? O tesão estará aceso no começo do mês, Leão. Mas sua energia sexual pode ter altos e baixos a partir do dia 5. Deixe o prazer fluir sem encarnações, valeu? Família e amigos E antena ligada nas questões práticas da vida e nos assuntos materiais. Você acabará se importando muito mais com a estabilidade e receberá sinal verde dos astros para cuidar dos seus interesses com quem você convive. Vai se apegar mais às pessoas queridas. Só não faça tantas cobranças. Valeu, Leão! É, terá mais necessidade de segurança e ficará mais realista no trampo e também com grana. Algo barato, simples, inovador, que tiver vontade de colocar em ação, pode se tornar uma boa fonte de lucros, hein? Valorize e anote todas as suas ideias. Pode ter ótimas sacadas para melhorar a sua renda. Valeu, Leão! É, aí foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Leão! Virgem Amor Virgem, o signo do mês, hein? É, você vai irradiar carisma e a paixão deve render momentos inesquecíveis. Se deseja se dar bem na paquera, confie mais no seu taco, né? A atração será recíproca e vai rolar muita química, hein? Agora, os homances com problemas podem enfrentar mais desafios nas primeiras semanas. Porém, a partir do dia 19, o entendimento vai dar as cartas nas uniões estáveis. Você e seu par serão a estampa da felicidade. E o sexo vai acabar contribuindo bastante para os dois pombinhos ficarem nas nuvens. Que maravilha, né, Virgem? Família e amigos A vontade de prosperar vai te levar mais longe, fazendo você inspirar as pessoas à sua volta. É com o seu espírito de luta e com as ótimas ideias que você vai ter. Há chance de formar parceria vantajosa e lucrativa com alguém da família Virgem. Se liga aí! Na vida social, sua popularidade vai aumentar e o seu brilho pessoal vai atrair companhias. A disciplina que é a sua marca registrada, Virgem, vai se fortalecer e pode abrir novas e muitas portas para você, hein? Não deixe as boas oportunidades deste mês passar em branco, não, Virgem. Com dinheiro, tenha juízo e faça economia. Mas, para o seu alívio, não há indício de grandes problemas com grana neste mês de setembro. Valeu, Virgem! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, Virgem! Libra! Amor! Libra! Atrações e desejos proibidos podem pegar de jeito quem procura um novo amor, hein? Ainda mais se as carências estiverem à flor da pele, o que normalmente acontece com a Libriana. Convém não ir com muita sede ao pote, não, senão vai acabar se afogando, tá? Ouça a sua intuição, ela vai ser poderosa, uma boa conselheira. Se já encontrou sua alma gêmea, a dica é se abrir mais como o seu par. É hora também de fortalecer os laços de confiança e evitar o distanciamento, inclusive na cama, hein? Inclusive na cama. A energia sexual vai oscilar mais a partir do dia 5. Então, fique de antena ligada, beleza? Família e amigos. O convívio com as pessoas que estima pode ser contaminado, prejudicado, né? Por fofocas, palpites e interferências em sua vida particular. Então, Libra, é melhor agir com descrição e não dar pano pra manga. Nas amizades, vai valorizar as relações verdadeiras. Só convém evitar qualquer tipo de excesso, beleza? Trabalho e dinheiro. Desacelere o ritmo, diminua os compromissos e reveja alguns assuntos. O ideal é seguir o seu planejamento, manter as atividades otineiras no emprego e não tirar o pé da sua zona de conforto, hein? Se puder, guarde dinheiro, porque gastos imprevistos em casa não estarão descartados neste mês. Beleza, Libra? Aí foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte pra você, Libra! Escorpião Amor Escorpião! Alô, meu irmão astral, minha irmã astral! Vênus vai destacar o seu carisma e promete um período com muitas paqueras. Se estiver só, pode chamar a atenção de uma pessoa disputada, hein? E a partir do dia 19, crescem ou crescerão as chances de descobrir afinidades e começar um envolvimento de futuro. Na relação a dois, o clima estará bem agitado nas primeiras semanas e convém ter cautela com atitudes impulsivas ou individualistas. Já na intimidade, escorpião, o seu pique talvez não esteja tão fogoso como acontece de costume. Aí tem que estimular, não é verdade? Família e amigos Os astros vão estimular os seus sonhos, escorpião. Abrir os seus caminhos e beneficiar as suas relações pessoais. Um clima de companheirismo deve embalar o seu dia a dia com os parentes. Agora, o ponto alto mesmo será a sua vida social. Vai fazer sucesso com a turma e mesmo com pessoas desconhecidas. E entre os dias 9 e 28, amizades protegidas. Trabalho e dinheiro A influência virginiana vai ajudar a dominar os seus impulsos, lapidar a sua capacidade de organização e te dará também, escorpião, mais perseverança ainda, tá? Seus esforços podem ser reconhecidos e premiados. Por isso, gratificação, comissão ou aumento de salário pode ser confirmado. Valeu, escorpião! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você, escorpião! Sagitário Amor Se estiver afim de conquista, pode conhecer ou se aproximar de uma pessoa muito atraente. Agora, se o coração já tem alvo, né? E a queda é por colega de trabalho, o lance tem tudo pra esquentar pra valer, hein? No romance, não deixe de lado os interesses da pessoa amada, ainda mais entre os dias 9 e 28. Na intimidade, a primeira semana tem tudo para ser prazerosa, mas existe tendência de alternar picos de desejo e indiferença após essa fase, tá? Procure equilibrar a sua energia sexual. Família e amigos Com as suas ambições em destaque, Sagitário, os assuntos em casa podem ficar em segundo plano. Vá atrás dos seus interesses, mas procure ter um comportamento mais atencioso, mais carinhoso, né? E não ignore as expectativas dos seus familiares, beleza? Amizades com pessoas influentes e de destaque serão impulsionadas. Trabalho e dinheiro Mês de ótimas promessas para a sua carreira, Sagitário. Se anda comissão de um cargo superior, aproveite para divulgar suas ideias, né? E mostrar como você é competente. Isso pode ajudar, né? Mas com uma certa moderação. Não vai com muita sede ao pote, não, que as pessoas possam te achar um pouco arrogante, pode te achar um pouquinho soberba, tá? Terá mais disciplina e planejamento, que é muito bom para o seu signo. Só convém controlar as despesas com pulso firme, ainda mais ao sair com os amigos. Valeu, Sagitário! Aí foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte, Sagitário! Capricórnio Amor Olha, os astros dão um belo impulso para os seus sonhos neste mês, hein? Saia mais, procure conhecer outras pessoas, porque assim você estará no caminho certo. O romance pode ter problemas na primeira quinzena, mas as instabilidades vão embora a partir do dia 19 e as crises serão águas passadas. Você vai se sentir nos braços da paz com uma pessoa amada. Já na sexualidade, pode ser um ótimo momento para escapar da rotina. Sensações e posições diferentes podem dar ainda mais prazer, Capricórnio. Família e amigos Trabalho e dinheiro Sol, Marte e Mercúrio revelam que este período será dos mais oportunos para você realizar as mudanças que deseja em sua vida. Mesmo quem tem os pés cravados na realidade, né? Isso acontece muito com Capricórnio. É hora de pensar grande. Interesses e iniciativas com parentes podem render lucros para o seu bolso. Valeu, Capricórnio! Um beijo, um abraço, saúde e sorte, Capricórnio! Aquário Amor Aquário, neste mês o apelo físico vai pesar muito na conquista, hein? Pode rolar uma química poderosa e lance de pele com uma pessoa discreta e sedutora. O romance estará abastecido de boas energias na primeira quinzena. Mas conflitos podem aflorar após essa fase e fragilizar algumas relações. Ainda bem, ainda bem que o sexo vai ocupar papel destacado, né? E possíveis desentendimentos tendem a evaporar entre os desóis. Na cama, o prazer terá mais força que as pequenas desavenças e isso vai ser muito bom. Valeu, Aquário! Família e amigos Se começar o mês com altas expectativas de muitos planos em mente, né? Convém colocar os pés no chão e avaliar o que realmente é viável com quem você convive. O mês é indicado para exercitar o desapego. Uma boa faxina na casa e em suas relações pode vir a calhar neste período. Valeu? Trabalho e dinheiro Detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois, né? Detalhes podem atrapalhar alguns assuntos, hein, Aquário? Portanto, vão exigir mais atenção. Os astros anunciam ainda um período de transformações. Boas ideias para reverter crises e oportunidades ficarão mais fortes entre os dias 9 e 28. Poderá se deparar com bons negócios e ampliar os seus recursos. Valeu, Aquário! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, saúde e sorte para você de Aquário! Peixes Amor Peixes! Olha aí, minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, você vai pensar mais nas consequências dos seus atos e ponderar as suas decisões na vida amorosa. Segurança, dedicação e fidelidade serão as palavras de ordem para o seu coração. No romance, talvez precise superar obstáculos com o par e isso será mais fácil se você for mais compreensiva, mais compreensivo. Beleza? Mas o sol vai mandar proteção extra e garante que os desafios nem vão arranhar o seu relacionamento. Momentos íntimos fogosos, mas sujeitos a altos e baixos. Tudo deve melhorar a partir do dia 19. Família e amigos Olha aí, peixes! Alianças com amigos, acordos em família e muita união com quem você estima. Os astros darão tendência de controlar mais as suas emoções, hein? Só que ainda assim, você vai mostrar o espírito solidário que possui e se preocupar bastante com os interesses de quem estiver à sua volta. Trabalho e dinheiro Vai focar mais nos detalhes das suas tarefas, caprichar para ter os melhores resultados e vai se pautar pelo bom senso. Nas finanças, o começo do mês pode ser de apertos, mas as coisas vão melhorar a partir do dia 5. Terá mais chance de obter indenização ou benefício em questão judicial. Valeu, peixes! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, peixes! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto